O Rony jogou duas partidas com o antebraço quebrado, e ele vai ser operado hoje. Vai ficar 45 dias fora, viu, Ben? Já foi. Ô, Kleber, isso aí é jogador, isso aí é o que a gente costuma falar no futebol, quando a gente fala, ah, é jogador que corre pelo técnico? Porque se fosse, acho que se fosse um outro treinador que os caras não tinham morre de amores, o Rony não teria jogado? Bom, Benji, ele poderia, de repente, ter jogado por ele mesmo, mas nesse caso eu acredito que ele jogou por vários motivos, inclusive pelo treinador, pelo Abel, pelo time, né, por ser uma final, mais um título na carreira. Eu acho que teve vários fatores, mas é legal isso, é bacana, porque você vê o comprometimento dos jogadores, e aí eu não falo só dele, cara, acho que o Veiga também estava jogando com dores, né, no sacrifício ali, até depois foi substituído, mas é bacana, é legal que você vê que o Abel, ele consegue fazer os caras terem esse comprometimento. Ele, cara, ele não deixa o cara baixar a guarda nunca. Impressionante isso aí. Isso aí é muito difícil de um treinador conseguir fazer, ainda mais quando o time está ganhando muitos títulos seguidos. Então o Abel, ele consegue fazer os caras o tempo todo, está focado, está buscando, isso é legal, isso é legal no Palmeiras.